Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro de trânsito com vítimas, aí já apresentou que pode ser vítima no singular ou vítimas no plural. Lembrando que sinistro é o termo que substituiu acidente no Código de Trânsito Brasileiro. Hoje a gente não acha mais acidente no código, a gente acha sinistro, não esquece isso não. Podemos dizer que primeiros socorros são as providências tomadas no local, ok, iniciais e temporárias, sim, iniciais e temporárias até chegar ao socorro especializado. Aqui está ok, até a chegada do socorro especializado. Ok, tudo certinho, as três afirmações dessa alternativa A estão corretas. Eu diria que essa é a resposta certa. Vamos analisar as demais, vamos botar um Vzinho aqui de ok e vamos analisar as demais. Os primeiros socorros são procedimentos de competência exclusiva dos médicos no local do sinistro ou do acidente? Não, não é. O médico não vai nem fazer o primeiro socorro. Quem faz o primeiro socorro é o motorista que chegou no local. O médico já vai fazer o atendimento completo. Então não é exclusivo de médico e nem de profissionais da saúde. Qualquer motorista que chegou ali tem que ter um conhecimento básico para saber o que fazer em caso de sinistro ou de trânsito. Aqui está errado. As ações que só podem ser realizadas por equipes profissionais. O só é uma casca de banana. E onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. E é errada. Por que está falando que só é equipes profissionais que podem prestar primeiro socorro? Não. É para isso que você está estudando primeiro socorro, para tirar sua carteira. Para quando você chegar lá no trânsito e se deparar com um sinistro, uma situação de acidente, que agora foi substituído por sinistro, saber o que fazer. Sinalizar o local, avaliar o estado geral das vítimas, acionar o socorro adequado, as autoridades também. E até algum procedimento em relação a vítima você pode fazer, dependendo do caso. Então aqui está errado. A letra D diz que o pronto atendimento das vítimas é em substituição às equipes de saúde. Não. Você não está substituindo equipe de saúde, não. As equipes de saúde, que vem com médico, enfermeiro, beleza, elas vão atender sim, posteriormente. Mas num primeiro momento, por isso chama primeiros socorros, que é aquelas primeiras ações de quem chega primeiro no local do sinistro. Aí você tomou as ações iniciais, ele sinalizou o local, avaliou o estado geral das vítimas, tentou conter um sangramento, imobilizou uma fratura ou coisa do tipo, aí você vai se chamar a equipe de saúde. Mas não é para substituir. A ideia aqui não é substituir a equipe de saúde, não. É só prestar um primeiro atendimento. Então a letra D está errada. Nós já havíamos marcado a letra A como suspeita de ser a correta. E realmente ela é a alternativa correta.